Alô galera de Realma, Séris e toda a região. Eu sou Anderson Richards, vocalista do Mister Jim. Estou aqui para convidar todos vocês para o meu show solo acústico, dia 2 de novembro, feriadão, aí na Imperial Point, para uma noite muito agradável. Vai estar rolando os principais sucessos do Mister Jim, versões acústicas e também do rock nacional dos anos 80 até os dias de hoje. Esperamos você lá, apoio Legal FM e a presença é de vocês. Até lá! Tchau!